Então, recentemente tivemos a BlizzCon 2018, a convenção anual da Blizzard para celebrar seus jogos, como Warcraft, Overwatch e Diablo. Entre as novidades anunciadas pela empresa tivemos Diablo Immortal, o mais novo jogo da série, exclusivo para smartphones. E, para a surpresa da Blizzard e de mais ninguém, os fãs ficaram PUTOS. O jogo foi vaiado, e durante a sessão de perguntas e respostas, um fã chegou a perguntar se o anúncio era um primeiro de abril fora de época, para a consternação do apresentador no palco. Muito bem, já vi diversos comentários sobre a situação, muitos condenando a atitude dos fãs e muitos outros condenando o jogo. E sinto que as opiniões estão bem divididas. Todavia, existe um aspecto que todo mundo concorda, a Blizzard anunciou o jogo da maneira mais burra possível. Para melhor entender por que o anúncio da Blizzard foi uma burrice, vamos discutir um pouco a origem do ódio contra Diablo Immortal. Para começar, analisemos a questão do hype. Diablo é uma série antiga, muito amada e, o mais importante para nós no momento, escassa. Só tivemos três jogos da série, e o terceiro lançou em 2012, ou seja, já faz um bom tempo. Sim, tivemos diversas expansões, a última delas em 2017, mas ainda assim, jogos da série são raros. O que aumenta a expectativa dos fãs, deixando-os ansiosos por todo e qualquer evento da Blizzard para ver se o próximo Diablo finalmente será anunciado. Como não acompanha de perto a Blizzard, não sei como funcionam os rumores em torno dela e da BlizzCon. Mas, considerando como é com a Nintendo e seus Directs, imagino que seja parecido. Tendo sempre alguém prevendo o próximo Diablo, assim como sempre tem alguém prevendo o próximo F-Zero ou Star Fox. Em outras palavras, havia rumores sobre um novo jogo de Diablo para BlizzCon 2018. Todavia, neste ano os rumores ganharam um peso maior por dois motivos. Outro de Diablo, afirmando que diversos projetos ligados à série estavam em desenvolvimento e que novidades seriam anunciadas antes do fim do ano. E o segundo, um post no blog oficial da empresa informando que teriam notícias de Diablo na BlizzCon, mas que nem todos os projetos ligados à franquia seriam mostrados, pois alguns não estavam prontos para vir a público. Agora, em retrospecto, dá pra ver que a empresa estava tentando conter as expectativas com este post. Mas a mensagem é vaga. Em momento algum, ela chega e fala com todas as letras que, infelizmente, não poderemos mostrar Diablo 4 na BlizzCon. Mas vamos falar de outros projetos. E essa imprecisão só aumentou o anseio dos fãs. Resumindo, o hype por Diablo 4 na BlizzCon 2018 estava nas alturas. E todo esse hype implodiu com o anúncio de um jogo mobile. Este é o segundo fator para entender o ódio contra Diablo Immortal, a plataforma escolhida para o jogo. Para começar, existe o antigo preconceito ridículo e infantil que muitos gamers hardcore têm com jogos mobile. Não vou me aprofundar neste assunto agora. Em outro vídeo eu falo mais sobre essa paspalice. Mas a questão é, existe muito preconceito contra jogos para smartphones. Tendo dito isto, existe um fator que caminha em paralelo a este preconceito que acredito ser válido para justificar a frustração dos fãs. Microtransações. Jogos mobile tendem a ser monetizados de maneira predatória. Seja com grinding excessivo, seja com mecânicas de energia, seja com loot boxes. Existem diversas maneiras da Blizzard impor barreiras monetárias para explorar os jogadores de Diablo. Isso é ainda mais pertinente neste caso, porque a empresa mãe da Blizzard é a Activision Blizzard, famosa pela agressividade na hora de monetizar seus jogos. Ou seja, a possibilidade da experiência de Diablo ser arruinada pela ganância corporativa é real. Existe mais um fator ligado à raiva pela plataforma. O histórico da série com PCs. Diablo sempre foi associado ao PC. Seus jogos sempre lançaram primeiro para PC. E a maior parte dos seus fãs são jogadores de PC. No fundo, o mesmo pode ser falado da própria Blizzard. A empresa sempre foi ligada ao desenvolvimento de jogos para PC. Logo, as expectativas eram que a série continuasse priorizando o PC. Então, a exclusividade de Immortal para smartphones realmente frustrou os fãs. Até teve um perguntando, durante a sessão de perguntas e respostas, se o jogo ia sair para PC também. E o apresentador respondeu que não, irritando ainda mais a plateia. Sim, boa parte da raiva está ligada ao supracitado preconceito patético. Mas, quando associamos este histórico da série com PC à escassez dela, dá pra entender melhor essa insatisfação. Imagino que muitos fãs estejam sedentos pela experiência específica de Diablo no PC. Logo, a perspectiva de que pelos próximos anos a única experiência de Diablo será do smartphone é, compreensivelmente, frustrante para esses fãs. Quando a EA anunciou Command & Conquer Rivals para smartphones, eu fui receptivo ao jogo e desconsiderei a raiva dos fãs antigos da série, acreditando que era tudo apenas o preconceito lamentável contra jogos mobile. Todavia, agora, compreendo melhor a frustração deles, considerando a questão de monetização predatória e da saudade pela experiência no PC. Por isso, queria pedir desculpas aos fãs de Command & Conquer. Eu não devia ter desdenhado da decepção que vocês sentiram. Tendo dito isto, existe uma ressalva a ser feita em relação a essa raiva, e vou falar dela no final deste vídeo. Como se não bastasse, a Blizzard ainda anunciou que estava fazendo o jogo em parceria com a NetEase, desenvolvedora chinesa que já lançou clones de Diablo para celulares antes. Isso irritou muita gente por parecer um desrespeito à série, que Immortal existiria apenas para fazer dinheiro rápido, aproveitando elementos prontos feitos por outra empresa, ao invés de ser um produto com a qualidade Blizzard. Olhando para os motivos por trás do ódio contra Diablo Immortal, dá pra ver que ele nasceu da ansiedade dos fãs. É possível argumentar que tudo isso é culpa dos próprios jogadores por ficarem hypeados demais e não saberem lidar com anúncios que não são voltados para eles. Muitos, inclusive, já estão chamando-os de mimados que não sabem lidar com jogos que não são feitos exclusivamente para eles. Muito bem. Eu discordo, em parte, deste argumento. Sim, existe um problema na cultura gamer de elitismo. Essa revolta que muitos gamers hardcore sentem quando um jogo não é exatamente do jeito que eles querem ou não é feito especificamente para o seu gosto. E esse problema está, de fato, alimentando essa raiva dos fãs de Diablo. Todavia, eu também acho que a Blizzard tomou uma série de decisões estúpidas que só ajudaram a piorar a situação e dava pra ela ter evitado boa parte desse tsunami de ódio se ela tivesse olhado como outras empresas lidaram com problemas parecidos anteriormente. A primeira burrada da Blizzard foi ter soltado aquele vídeo sobre o futuro de Diablo. Aquilo foi jogar muita lenha na fogueira do hype e ela própria se colocou numa situação ruim em que os anúncios imaginados pelos fãs dificilmente seriam realizados. A segunda burrada foi ter tentado conter a avalanche de expectativas que ela mesma havia alimentado com um post no blog. Existem três problemas aqui. Um deles é a linguagem vaga, como falei. O segundo foi uma completa falta de noção de como a informação é compartilhada hoje em dia na internet. Certos tipos de informação e certos meios possuem mais alcance que outros. Um vídeo animando as pessoas vai ter muito mais dispersão que um texto pedindo calma. O terceiro problema está ligado à própria fama da Blizzard. Ela é dessas empresas que gosta de fazer brincadeiras com os próprios anúncios e que já ficou dando uma de desentendida sobre alguns jogos pouco tempo antes deles serem anunciados. Esta imagem dela não foi criada pelos fãs. Foi a própria empresa que a construiu. Logo, assim como o menino que gritou LOBO quando a Blizzard quis sossegar os fãs, muitos não acreditaram, achando que era apenas uma tentativa dela de despistá-los. A terceira burrada foi o anúncio ter sido feito na BlizzCon. Respondam a seguinte pergunta. Qual é o tipo de gente que vai gastar dinheiro para ir num evento ao vivo da Blizzard? Se você respondeu, jogadores entusiastas de PC e fãs de longa data, parabéns! Você é mais esperto que a empresa. Era de se esperar que o público da BlizzCon queria um jogo para PC. E é uma burrice absurda a Blizzard ter acreditado o contrário quando planejou o anúncio. Sério, é tão idiota quanto anunciar o E-Music numa conferência da E3. A quarta burrada foi ter feito justamente Diablo Immortal o principal anúncio do evento. Sim, se formos ver os outros, como o remake de Warcraft 3 e a nova personagem de Overwatch, nenhum tem um peso tão grande quanto um jogo novo. Mas, levando em conta o que eu acabei de falar sobre o público presente na BlizzCon, um jogo mobile era a pior escolha possível. Um port de Hearthstone para o Apple II teria sido o melhor recebido. A última e maior burrada, e aquilo que ela devia ter aprendido com a Nintendo, a Bethesda e a Microsoft, foi não ter anunciado Diablo 4 para PC junto com o Immortal. Já falei isso outras vezes. Normalmente, quando falo de Metroid, spin-offs são legais, mas o que nos tornou fãs da série são os jogos principais dela. Por isso, quando o spin-off é anunciado no vácuo, parece que a série principal está sendo abandonada. A Nintendo aprendeu isto quando anunciou aquela bosta retumbante de Federation Force e teve que lidar com todo o ódio flamejante da internet por anos. Daí o anúncio de Metroid Prime 4 junto com o de Samus Returns foi uma maneira de garantir aos fãs que Metroid ia continuar existindo, além de spin-offs e remakes. Já a Bethesda e a Microsoft nem esperaram dar merda para se prevenir. A primeira anunciou Elder Scrolls 6 pouco depois de ter revelado Elder Scrolls Blades para smartphones, e a segunda anunciou um spin-off em um jogo mobile de Gears of War para logo em seguida mostrar o 5. Resultado? Fãs satisfeitos e pouco ódio na internet. A Nintendo e a Bethesda não mostraram praticamente nada desses jogos, assim como agora elas têm que lidar com um monte de gente perguntando o tempo inteiro quando teremos mais informações sobre eles. Mas isso é melhor e mais fácil de administrar do que a torrente de rancor e ameaças de morte que acompanham anúncios mal planejados. Anúncios como o de Diablo Immortal, que foi feito de uma maneira tão burra que provavelmente vai ser lembrado por anos. Porque existe ainda mais um fator nessa montanha de burrice da Blizzard. Ela está desenvolvendo Diablo 4 e podia ter revelado o jogo no evento. Depois do desastre do anúncio do Immortal, o site Kotaku publicou uma matéria afirmando que fontes dentro da Blizzard garantiram que Diablo 4 está em desenvolvimento e que um vídeo com um dos fundadores da empresa estava sendo preparado para apresentá-lo oficialmente, mas não foi exibido no evento por motivos diversos. E a Blizzard respondeu simplesmente que não cancelou nenhum anúncio para BlizzCon. Ou seja, ela não negou o jogo estar sendo desenvolvido, o que significa que ele provavelmente existe e que ela podia ter mostrado só um logo e uma arte conceitual e toda essa merda teria sido evitada. Blizzard, sinto lhe informar, mas esta foi uma burrada dos infernos. E, só pra constar, sim, é meio óbvio que Diablo 4 vai existir. Os fãs da série deviam saber disso e deviam confiar na Blizzard. Mas a empresa também devia se dar ao trabalho de conhecer melhor os próprios fãs. Principalmente aqueles que se dão o trabalho de ir na BlizzCon. E ela devia aprender a não fazer anúncios tão burros quanto este. Antes de finalizar, só queria falar mais uma coisa. Não importa quão burro ou decepcionante ou frustrante for um anúncio de um jogo, não é para ficar ameaçando ninguém de morte, ou perseguindo e atacando desenvolvedores online, ou ficar tentando arruinar a vida de outras pessoas. Sério, pessoal. Vamos ser menos tóxicos. E eu estou falando por experiência própria, pois já mergulhei de cabeça em turbilhões de ódio na internet antes, e já fui uma pessoa horrível online. Mas nunca ameacei a vida de ninguém. E agora vejo que chegar a esses extremos é uma besteira. Não ajuda em nada e machuca tanto outras pessoas quanto a nós mesmos. Sim, eu ainda odeio Federation Force. Jamais vou deixar a Nintendo esquecer que ela lançou aquela abominação e vou criticar essa porcaria enquanto eu viver. Mas não vou ameaçar nem machucar ninguém por isso. Dá pra desgostar sem prejudicar. Enfim. Isto que eu queria falar sobre o anúncio de Diablo Immortal e a burrice da Blizzard. Mas e você? O que achou deste anúncio? Tem algum jogo que te encheu de raiva quando foi anunciado? E qual foi a maneira saudável que você encontrou pra lidar com a sua ira? Deixe seu comentário aí, não se esqueça de se inscrever e... Até a próxima!